Dentes fixos num dia funciona da seguinte forma. Depois de eu analisar a parte biológica, a parte anatómica do paciente, vamos fazer a colocação, no mesmo dia, de vários implantes dentários que vão funcionar como as raízes artificiais para suportar os dentes. E no mesmo dia temos aqui, através de um planeamento de software digital, vamos conseguir colocar logo após a cirurgia os dentes fixos sobre esses implantes e no mesmo dia já vai ser possível até utilizar esses mesmos dentes para recuperar aquilo que tinha perdido há muitos anos.